Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Fora da Caixa. Exatamente, e hoje nós vamos aqui trazer para o computador a experiência que nós, paulistanos, estamos vivendo aqui com este frio de renguiar cusco, como se fala no Rio Grande do Sul. Eu acordei sem sentir minhas mãos e meus pés. Eu falei, o que está acontecendo? Porque assim, você acorda, eu ponho lá no celular, 7h30 da manhã, eu acordo, 7h30 da manhã, o meu corpo está desligado. Não tem energia para levantar a perna, nada. Então realmente está difícil para o paulista. Eu levanto da minha cama. Só posso ir até minha cozinha, não posso sair de casa também. Então está tudo uma merda. E a gente vai trazer isso para o computador, porque a gente vai refrigerá-lo. Vamos refrigerar o PC de maneira absurda com esse Kraken Z73 presentinho da NZXT, que vocês vão conhecer agora fora da caixa. Não, mano, aqui, ó. Não, 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 porque agora eu usei meu dengue. Essa caixa está de quarentena também. Essa caixa chegou no início da quarentena, eu passei tanto álcool em janela que você não está ligado. Pô, a NZXT, velho, é uma marca que, tipo assim, se você comprar parafuso dela, elas vão mandar numa caixa irada, assim, e vão falar assim, nossa, eu estou comprando tecnologia, não é? A comunicação deles é tão da hora, eu acho essa fonte tão... É uma fonte simples, ela passa mensagem, as cores são muito bonitas, os caras trabalham bem, mano. O primeiro gabinete gamer que eu tive na minha vida foi dele, sabia? O meu primeiro gabinete gamer, ele era do Optimus Prime, ele era da Gold Ship. Ah, manual, que você, quando vai montar o Watercooler, ele fala, não preciso de manual, aí monta tudo ao contrário. Mano, precisa muito de manual. Calor entrando dentro do computador, o processador fica mil graus Celsius, torra. Aí você fala, por que será que deu errado, hein? Caixa de ovo boa. Isso aqui é bom que depois você isola o seu quarto, pode bater bateria, tocar... Pode botar lá dentro. Tocar baixo. Fica uma beleza. A vizinha não reclama, viu? Porque a caixa de ovo resolve. Coolers. Para o seu Watercooler. Será que os jovens dessa geração compreendem como funciona a física mecânica por trás de um refrigeramento à água? Cara, eu vou te falar que nem eu sei, mas eu uso porque fica bom. Nossa, mano, ou é brabo, ou o bagulho é cavalo. Cavalo? Você, jovem gazebo, pode observar aqui que nesse radiador nós temos pequeno filamento, que na verdade é um cano minúsculo. Onde a água se separa em diversos caminhos, tá bom? E aumenta a superfície de contato, certo? O ar, quando passar por aqui, vai entrar em contato com mais partes da água e vai refrigerá-la de maneira muito mais eficiente. Isso é um radiador. Essa é a filosofia do radiador, certo? Que tem no carro, na frente do carro, pra gelar. Então o que acontece? Essa água, esse sistema fechado aqui, a água vem, entra em contato aqui com esse ferro, que é um cobre, né? Que tem aí, esse nome de cobre. Que tá com uma paixinha térmica. Isso, exatamente. Que vai roubar o calor do seu processador. Vai esquentar essa chapa de ferro que vai entrar em contato com a água que tá no cano. E a água vai refrigerar o ferro. A água quente, então, entra no nosso radiador. É ramificada aqui. E atinge temperaturas gélidas e volta novamente num ciclo sem fim de refrigeração e alegria. Todo esse tempo, eu achava que era bruxaria. Existe uma explicação científica pras coisas, então? Pra tudo, pra tudo. Pra terra plana também. Pô, achei a qualidade absurda, hein, gente? Às vezes você vai comprar um water cooler que é um pouco menor, né? Que não é de três. É três coolers, é de dois só. Aqui, no caso, também não comprou um de três. Comprou não, né? Ele ganhou o de três que dá pra refrigerar se um processador realmente da NASA. A gente quer temperatura baixa e o ânimo lá em cima. E quem gosta muito de hardware, o que que faz? Põe um desse, uma belezinha dessa aqui, certo? Aí vai lá no processador e começa a aumentar o quê? A frequência do processador. O processador começa a esquentar. Aí ele, water cooler, chapando. Aí você vai subindo a potência até chegar numa temperatura de 70, 80 graus, que é uma coisa razoável. E aí o seu computador realmente consegue processar, assim, cálculos, trajetória do sol, tudo. Faz tudo. Vamos agora desmontar o meu computador gigantesco do tamanho de uma geladeira de duas portas e instalar esse water cooler incrível? A MZXT num Fornex, esse serviço, eu achei que era automático. Tira da caixa, põe do lado do computador, joga água, espera 40 minutos, volta, tá instalado. A parte de jogar água no computador, eu não quero que ninguém faça. Bom, galera, essa aqui é a minha geladeira. Meu PC Frost Free. Ele é da série C700 da Cooler Master. Ele tem luz em volta dele todo, assim, ó. Em volta de tudo, assim, ilumina. Tem vários padrões. Você controla por software, brabo. 4 USB 3.0, uma USB 3.1 tipo C aqui. Gabinete maravilhoso. E ele é todo modular, tá ligado? Você consegue desmontar ele facilmente sem ficar mexendo em muito parafuso. Olha o espaço pro Cable Management atrás, maravilhoso. Estamos agora, senhoras e senhores, tirando os parafusos do cooler antigo. A gente vai tirar esse radiador daqui de cima. Estamos adentrando as áreas mais íntimas do computador. A gente vai tirar esse radiador. Mano, que da hora, velho. Mostra a temperatura do bagulho. Muito bonito, velho. E é útil, né? É uma coisa útil. É, porque você sabe se o seu PC não tá sobreaquecendo. Tipo assim, é um jeito muito simples, principalmente pra quem quer fazer projeto, o computador fazer overclock. Que é brincar de tentar aumentar um pouco a performance. Você pode ver aqui visualmente, né? Não depende nem da BIOS, nem de programa. Você só bate o olho aqui. E outra coisa da hora... E é configurável pelo CAM, né? Que é o programa, o software da NZXT de mexer nos LEDs. E o que eu acho muito legal é que, por exemplo, se você abrir um jogo, alguma coisa pesada, se você estiver editando e tal, você consegue ter um feedback instantâneo, né? Do que você tá puxando. A gente acabou de ligar o PC, tipo 25 graus. É muito, muito... É muito frio, né, mano? Até porque, você sabe o que faz bastante diferença? A placa térmica muito nova. A pasta térmica novinha, né? A pasta térmica, exatamente. Bravo, rola. Bravo, né? Coisa linda, gente. Ó, a NZXT, facílimo de recomendar, porque a qualidade do produto vem sempre absurda. E assim, eu já tive muito nos meus computadores, o Dami sempre usa também. Gabinete, watercooler, sempre... Gabinetes são silenciosos também. Outra coisa que é legal de você comprar um watercooler melhor, porque você vai ver que tem faixas de preço muito diferentes, né? Tem tipo watercooler de todos os valores. Mas os melhores, o que acontece? A durabilidade é maior. Não porque vai parar de funcionar o seu antigo. Às vezes ele para também, né? Mas antes ele vai começar a fazer ruído. Então, se você comprar um watercooler melhor, de uma marca da hora, você vai ter o watercooler funcionando por mais tempo, sem fazer aquele barulho chato, entendeu? Só um detalhe, tá? Que é sempre bom você tentar, quando você for comprar um watercooler ou um gabinete, seja o que for, é você saber se as coisas cabem. Já aconteceu de eu comprar um gabinete, minha placa mãe não cabia dentro do gabinete, e já aconteceu de comprar um watercooler, e o watercooler não cabia, isso não foi comigo, foi com o amigo. Mas comprou um watercooler de três baias também, e não tinha espaço para um watercooler de três baias no PC. Ou às vezes até tem, teoricamente tem o espaço, mas aí tipo assim, você coloca alguma coisa, tem cabo que passa e encosta e não dá. Ah, você tem aquelas placas de vídeo overclockadas, que são gigantescas e aí não cabe. PC, montagem de PC é uma arte inexata, galera. Assim, você nunca sabe exatamente, né? Tipo assim, você pode até ver tudo das especificações, mas você vai chegar lá e dar um xabu. O radiador, você pode montar em cima, como tá aqui, poderia montar aqui na frente, que tem bastante espaço. Dá pra fazer várias games, entendeu? É, esse gabinete específico, ele é... Ele é muito maleável, né? Ele é muito maleável. Você, inclusive, pode até virar ele ao contrário, né? Você pode montar o PC virado pro outro lado. Exato. Então é isso, gente. É isso, foi incrível, rola. Eu achei muito bonito, acho que, cara, deu um upgrade visual, assim, no computador. Ficou ainda mais moderno, assim, mais da hora. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de quem tá em casa. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem em segurança. Até o próximo vídeo, gente. Pala só com o gel no computador. Não, mentira, vai pegar fogo. É, perigoso.